Liza pagou? Carol pagou? Caralho! Caralho, porra! Vai se foder, rapaz! Vai se foder, rapaz! Vem cá, vem cá! Tá maluco? Porra! A gente arrasou na loja! Caralho! Aí, Peter Gass é o caralho! Porra! Nossa, é bem legal! Presta atenção! Olha, olha, olha! Aqui, olha! O que é isso? Esse que é exaustivo! Caralho! É, mano! Esse é o final aqui, né? Vamos lá pra fora, hein, cara! Vamos lá pra fora, cara! Deixa eu lhe dar isso! Porra! É isso? É isso? Olha, olha, olha! Vamos lá pra fora, cara! Vamos lá pra fora, cara! Deixa eu lhe dar isso! Porra! Isso! Deixa eu lhe dar isso! Nós que sabemos dessa porra de fotografia do caralho, de luz, só essa porra.